Mãe, quantas vezes eu penso aqui sozinho se eu mereço um amor tão puro e forte? Se foi Deus, o destino, ou se foi sorte? Eu tenho orgulho de dizer que é minha, a mais linda minha rainha, melhor colo que existe na vida, pra sempre minha melhor. Aquele amor que se multiplica, quem nunca sonhou ter isso na vida, ser herói de alguém e melhor ainda, ter do lado a mulher maravilha. Se eu pudesse pedir alguma coisa pra Deus, seria pra ele cuidar da minha mãe. Eu sei que ela não é eterna, mas bem que podia ser. É muito bom ver ela com saúde. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor, guerreira abençoada, meu primeiro amor. Mas amanhã ela, ela no mundo sou eu, e eu sempre vou querer o bem dela. A única pessoa que eu posso ter certeza que se amanhã tiver ninguém, eu tenho ela. Ela pegou a minha mão e me afastou da escuridão. E me mostrou que não importa do que as nossas almas são feitas, a minha e a dela, sou a mesma. De todo amor que eu tenho, metade foi tu que me deu. Não importa a minha mãe, não importa a cor nem a religião, o que importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de nina. E que num abraço faz o medo passar. Me parece tanto com você, olhando dá pra ver seu rosto, lembra o meu. Vejo o primeiro aniversário, o primeiro passo, sempre pronto pra me defender. Sempre que brigou comigo, pra eu não correr perigo, um herói pronto pra mim são muito pra lhe falar. Mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Mãe, a vida me forçou a aprender, tudo aquilo que eu via de você. Mas entre os problemas, acho que ainda é sem sorrir. Mãe, pra muita coisa eu sei que demorei. E quanto tempo isso faz eu já nem sei. Os anos insistiam em passar e eu cresci. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Eu tenho orgulho de dizer que é minha, a mais linda, a minha rainha. Melhor colo que existe na vida, pra sempre me amelhora. Parece não ser esse mundo, porque você sabe de tudo. Não sei se é ser humano, se é um anjo. Exagero é falar de você. Faça o meu... Vou começar pela melhor metade. Te mostrar tudo de bom que tenho. E se for preciso eu desenho. Mulher guerreira, exemplo de vida. Oro por você, peço a Deus todo dia. Que te dê saúde, forças pra lutar. E guiei teus passos por onde passar. Eu te amo. Amor, eu te amo, porque você me amou antes mesmo de me conhecer. A tua vida gerou vida em mim. Me perdoe por inúmeras vezes não ter te ouvido. Eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Minha mãe? Minha mãe? Minha mãe? Minha mãe? Minha mãe? Minha mãe é a melhor mãe do mundo. Isso eu posso falar pra você. Minha mãe é a melhor mãe do mundo. Então é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu. É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração. Minha mãe é a melhor mulher guerreira, exemplo de vida. Oro por você, peço a Deus todo dia. Que te dê saúde, forças pra lutar. E guiei teus passos por onde passar. We let the waters rise. We drifted to survive. Se é ser humano ou se é um anjo, exagero é falar de você. Passo meu tempo te admirando. Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo. Meu amor não será passageiro. Chamarei de janeiro a janeiro. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar.